Falar aqui, tudo 100% com você, no conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre uma ferramenta chamada Draw.io. E pra que serve essa ferramenta? Essa ferramenta, ela serve para fazer diagramas, os mais diversos tipos de diagramas. E esta é uma ferramenta que ela é amplamente utilizada pelo mercado, é muito conhecida. E o melhor de tudo, ela é gratuita. E ficando comigo até o final, você não só vai aprender a utilizar o Draw.io, como também eu vou ensinar pra você dicas e truques pra você fazer diagramas incríveis, utilizando essa ferramenta fenomenal. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo! Arq, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani. E este é o seu canal de arquitetura. Arquitetura de TI em geral, software, soluções, corporativa e por aí vai. E logo de cara, já peço pra você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não for inscrito. Porque, afinal de contas, talvez essa aqui seja a única vez que você veja no YouTube, que cada vez tem mais conteúdos, o nosso vídeo. E nós lançamos conteúdos como esse com a grande frequência. Sendo inscrito aqui no canal, ativando os sininhos. E mais do que isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, um link do nosso grupo do Whats, que é gratuito também. E por lá a gente avisa sempre que sai um conteúdo novo. Então, você, Arq, vai ficar sempre antenado no nosso conteúdo. Legal? Recadinho dado. Vamos começar falando um pouquinho sobre a ferramenta Draw.io. E nós vamos daqui a pouquinho pro meu computador, onde eu vou mostrar na prática o uso dessa ferramenta incrível. Bom, e rapidinho, antes de irmos pro meu computador, por que que é importante você aprender a utilizar uma ferramenta, tá? Como essa, como o Draw.io. Por que que é importante? E eu falo pra você o seguinte, o Draw.io e qualquer outra ferramenta de diagramas, ela é fundamental pra um profissional de tecnologia. Porque o profissional de tecnologia tem muita dificuldade em se expressar. E é aí que entram os diagramas, as visões. O profissional de TI que sabe criar visões, o que que acontece? Ele consegue trazer um engajamento maior pras outras pessoas. Ele consegue, não só ele mesmo, entender melhor a ideia, né? O conceito ali, a ferramenta, a solução que ele está idealizando, ele entende melhor quando ele desenha. E não só isso, ele consegue passar isso com uma facilidade muito maior pras pessoas que vão utilizar esse diagrama posteriormente. E sabe uma parada muito louca que acontece quando você desenha? Acontece o seguinte, os profissionais, os outros profissionais, às vezes de segurança, de infraestrutura, de QA, eles conseguem contribuir com o seu desenho. Eles acabam entendendo melhor, né? Como o engajamento é maior em uma explicação com diagrama. O que que acaba acontecendo? Esses profissionais, eles vão acabar lembrando e vendo coisas, né? Através do desenho, que talvez em um primeiro momento eles não teriam visto. E só lá no final, na hora de fazer uma publicação em produção, queria se pegar, né? Aquele ponto. Então, o desenho, ele também ajuda nesse sentido. Como o engajamento é maior, se antecipam problemas. Isso já é trazido, né? Pra mesa ali, na hora do desenho. Pra que a solução já saia, né? Com o máximo de pontos pensados possível. E agora chegou a hora de irmos lá pro meu computador, onde eu vou mostrar essa ferramenta. Vou mostrar tudo. Como que você faz o download dela, ou como que você utiliza ela online, que também é possível. E todos os truques e segredos ali pra utilizar o Draw.io. Então, vem aqui comigo pro meu computador. Vamos explorar essa ferramenta em detalhes. Bora lá! Legal! Então, esta aqui é a URL do Draw.io. Basta você colocar o htpsapp.diagrams.net. É só isso, tá? E se você vier aqui no Google, tá? E colocar aqui na barrinha de pesquisa draw.io, você vai ver que ele também vem pra cá. Vem pra... Automaticamente, né? Ele direciona pro app.diagrams.net, tá bom? E se você quiser baixar essa ferramenta da internet, você pode utilizar o Homebrew, caso você não conheça. Também é só colocar Homebrew no Google aqui, tá? Aqui na barrinha de pesquisa. Você vai colocar aqui Homebrew. E ele vai trazer pra gente o primeiro link aqui do Google. Já é o Homebrew, tá? E aí aqui ele ensina pra você como instalar o Homebrew, tá? Tem aqui os comandinhos pra você instalar no Linux, no Windows, no MacOS. Funciona. Aqui no meu caso, eu tô trabalhando com MacOS, tá? E eu vou deixar aqui no link o endereço do Homebrew aqui, que tem o comando certinho pra você baixar o draw.io. Eu não vou utilizar aqui na versão web, tá? Eu vou utilizar ele na versão app instalada, que tem pra todas as plataformas. Mas você também pode utilizar via web e é igualzinho, não muda nada, tá bom? Bom, e aí pra instalar via Homebrew, ele tem o comandinho direto aqui, tá? Que você pode copiar e só executar no seu terminal, abrir a janelinha comandinho do Windows ou terminal do Mac ou terminal do Linux e colar esse comandinho aqui. Ele vai instalar pra você. Caso você não tenha a Brew, né? Aí precisa instalar o Homebrew. Eu vou deixar todos esses links aqui pra facilitar a sua vida na descrição deste conteúdo. Bom, então agora é a hora de irmos pro draw.io efetivamente. E este aqui é o draw.io. Bom, vamos lá, vamos falar o que nós temos aqui dentro do draw.io. Antes de mais nada, nós temos aqui em cima uma barrinha de ferramentas, tá? Onde nós podemos dar zoom aqui pra maior ou pra menor. Isso infere só aqui nessa área onde nós temos o nosso diagrama propriamente dito, tá? Nós temos desfazer e refazer. O excluir aqui, né, pra apagar o diagrama inteiro, tá? Questões aqui de organização de posições, pintura, tá? Pra você pintar rapidamente seu diagrama, colocar contorno, sombra. Nós temos aqui também as setinhas, tá? Os conectores que a gente pode colocar aqui automatizado. O maisinho aqui, ele possibilita que você adicione as formas básicas. E aqui é pra você adicionar uma tabela, tá? Construir aqui uma tabela. Já deste lado aqui, nós temos as formas que a gente pode adicionar. Formas pra diagramas da UML, por exemplo, tá? Entre outras formas aqui. E do lado de cá, nós temos as propriedades. No caso aqui, são as propriedades da nossa tela, do nosso diagrama como um todo, tá bom? E aí, cada objeto que a gente colocar e selecionar aqui, vão mudar as propriedades aqui, tá bom? Então, nós temos aqui as propriedades gerais e as propriedades relacionadas a estilo. No caso do nosso diagrama, do papel aqui como um todo, Eu posso, por exemplo, remover a minha grid, tá? Ou adicionar a grid aqui. Posso mudar a cor da minha grid, tá? Se eu quisesse colocar mais escura essa grid, eu poderia. Se eu quiser colocar aqui, né, sem grid nenhuma ou mais clarinho, eu posso, tá? Se eu quiser colocar uma outra cor, um tom aqui meio de amarelinho, tá? Tem quem goste de fazer isso aqui, tá? Pode também. Uma outra parada bem legal que nós temos aqui é a questão de podermos utilizar o Dark Mode, tá? É só vir aqui em Extras, Aparência, né? A Prince aqui, se tiver em inglês. E Dark. Fica super estiloso. Eu curto demais trabalhar dessa forma. E uma coisa que é legal também, que o Draw.io deixa você salvar localmente, tá? Se você der um file ou Cmd S ou Ctrl S, né? Se tiver no Windows. Cmd S no Mac OS, né? E aí uma coisa que é legal aqui é que você pode salvar ele tanto no seu computador, tá? Direto aqui no seu computador, como você pode colocar ele na nuvem, tá? Em qualquer nuvem, no iCloud, no Dropbox. Você pode colocar no Google Drive, tá? Então você pode colocar em qualquer tipo de driver, tá? On Cloud. É bem legal isso. Ou pode salvar local, ele possibilita também. Bem, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que dá pra fazer com esse brinquedinho aqui. E o que é possível criarmos com essa ferramenta? Que tipo de diagrama é possível criarmos? Na verdade, uma infinidade de tipos de diagrama. Mas os principais, vamos lá. MDL, que é o que a gente mais trabalha aqui no nosso canal e que nós mantemos hoje, né? Atualmente a ARC é que mantém o MDL. Nós conseguimos fazer diagramas de UML, de C4, de BPMN. Conseguimos fazer wireframes, aqueles desenhos de telas, né? Pra que o usuário aprove o nosso projeto. Fluxograma, aquelas formas que tipicamente a gente aprende na faculdade, aqueles diagramas de faculdade. A gente também consegue fazer utilizando o Draw.io. Conseguimos fazer MERS, né? Aqueles diagramas pra camada de dados. Entre muitos outros, eu já vi pessoas fazendo até desenho de arquitetura corporativa utilizando o Draw.io. Embora não seja a melhor ferramenta pra isso. Mas eu já vi pessoas utilizando essa ferramenta pra esta finalidade também. E uma parada que é importante é você definir aqui o tamanho, tá? Da sua página. O tamanho da página é onde você vai colocar aqui o espaço que você tem, tá? Pra colocar os seus diagramas. Isso vai inferir principalmente na impressão no momento que você for imprimir o seu diagrama. Então, se você tiver aqui a necessidade de imprimir em folhas pequenas, é legal você trabalhar aqui com o A4, por exemplo, que é o padrão, né? É o tamanho default ali de páginas pra impressão, tá? Isso aqui vai ficar, até na hora de visualizar a impressão, vai ficar melhor pra sua impressora. Agora, pra diagramas maiores, aqueles que se você também for imprimir e for poder colocar numa impressão bem grande, eu gosto bastante de trabalhar com o A0, tá? O A0 aqui é uma folha bem grande, bem grande mesmo. Você tem bastante espaço pra fazer os seus desenhos. Isso é bem legal. E aí dá pra você colocar aqui várias páginas, tá? Não necessariamente você precisa trabalhar com um único diagrama. Eu gosto de organizar por projetos. Então, tem um projeto novo, eu vou lá e tudo que eu tenho naquele projeto, todos os diagramas que eu tenho, eu trago pra cá e eu vou colocando aqui as abinhas aqui, tá? Com cada diagrama daquele mesmo projeto. Fica tudo organizadinho, né? Eu coloco as visões mais importantes no começo, as que o time mais vai utilizar, né? E deixo pro final aquelas que são menos utilizadas ou que não são perenes, tá? Às vezes até coloco as que não são perenes no comecinho, né? Ou seja, uma especificação técnica, por exemplo. Às vezes eu coloco ela aqui no comecinho, porque o time vai utilizar mais, né? E depois eu vou movendo isso pro final, à medida que vai fazendo sentido, né? Qual que é o diagrama que eu mais estou utilizando, eu trago ele pra ser o primeirão aqui. E você pode colocar quantos você quiser, aqui não tem uma limitação de quantidade de diagramas. Eu, pelo menos, não cheguei no limite. Acho que eu trabalhei com um projeto com mais de 30 diagramas e funcionou de boa. E olha só, Ark, esta ferramenta é a que nós utilizamos pra gravar os nossos vídeos e pras próximas aulas. A gente vai ter uma sequência de aulas explicando pra você como que trabalha com vários tipos de diagramas. E essa ferramenta vai ser a que nós vamos utilizar, pelo menos pra imensa maioria delas, tá? E é por isso que é bem legal você aprender todos esses truques que eu estou ensinando aqui pra você conseguir extrair o máximo dessa ferramenta e aproveitar também os próximos conteúdos, as próximas aulas, onde eu vou trazer tudo em detalhes pra você, tá bom? Bem, vamos falar um pouquinho sobre alguns dos elementos, tá? A gente utiliza bastante esses elementos convencionais e pequenos segredos aqui pra gente trabalhar com eles. Então, ó, uma coisa que é legal é a gente tentar padronizar o tamanho dos elementos, tá? Então, imagina que eu vou trabalhar com quadradinhos por algum motivo. Tenta deixar esses quadradinhos sempre com o mesmo tamanho, tá? E como é que você, a melhor maneira que você tem de fazer isso? Você pode pegar esse quadradinho aqui e dar um Comand D ou Control D, né? Ele duplica o seu quadradinho. Outra coisa que é legal é manter a distância. Então, se você utilizar a grid aqui, né? Deixa eu mudar a cor da nossa grid, que ela ficou... É... Ficou bem invisível aí. É que agora ficou ruim, né? Deixa eu colocar uma grid mais cinzinha aqui. Bom, vamos lá. Aqui tá dando pra ver que o nosso elemento, né? Ele tem um tamanho específico aqui que cobre exatamente... Aqui, ó. É um 3 por 2, tá vendo? 3 quadradinhos desses maiores por 2 aqui menores, né? Aliás, 2 do mesmo tamanho. Então, eu consigo dar um espaço de um quadradinho desse grande aqui, tá? Entre uma ferramenta e outra. E aí, eu consigo ter uma certa harmonia dos meus desenhos, tá bom? Então, essa setinha que ele mostra aqui, ele é pra você já adicionar um outro elemento, ó. Por exemplo, um circulozinho. E ele já faz um link entre os dois, tá? Aí você fala, poxa, não quero essa setinha, quero mudar a setinha. É pra isso que serve esse painel aqui do lado, tá? Você pode mudar aqui pra qualquer uma das setinhas aí. Praticamente de todas as notações a gente tem aqui, né? Então, tem setinha aberta, setinha completa aqui ou semicompleta, né? Círculo, pro MDL, a gente tem lá o Always Link. Composição, a gente tem aqui um outro elemento de composição também, né? A gente tem herança, tá? Essa aqui, na verdade, é pra interface, né? Mas a gente consegue o elemento da herança aqui também, né? Esse carinha aqui é pra herança, tá? Então, você pode usar diversos conectores. E tem inúmeras opções. Aqui tá em relação ao nosso conector. Você pode colocar aqui traçado, pode colocar ele bem pontilhadinho mesmo, tá vendo? Que é mais. Dá pra você facilmente também organizar esse cara, ó. Puxando ele pro lado. Ele já traz pra você aqui organizado, tá? Linkado de uma forma automática. Então, é bem legal. E eu aconselho muito, tá? Que você mantenha uma certa coerência. Tanto no espaçamento dos elementos. Tá vendo que aqui eu coloquei um quadradinho desse, ó. Mantenha igual. E deixa todo mundo com a altura aqui de dois quadradinhos, tá? Isso vai ajudar você a fazer um diagrama mais harmonioso, né? Ele vai ficar melhor. O que eu tô querendo dizer com isso, né? O diagrama, ele pode ajudar, mas pode também te atrapalhar. Se seu diagrama, ele for todo desorganizado, bagunçado, ele vai parecer como se fosse um caderno, né? De um aluno ali cheio de garrancho, né? E aí, quem quer olhar aquilo? Acho que na época de escola, se você for lembrar ali, né? Você pegava aquele colega que tinha uma letra feia, né? Toda cheia de garrancho. Puts, você nem queria emprestar o caderno quando faltava da aula ali, né? Já você preferia pegar de quem, né? De quem tinha uma letra bonita ali, em geral, né? Meninas ali com um capricho zelo ali com um caderno e tal. Eu, pelo menos, gostava, né? De emprestar de pessoas que tinham letra, que eu conseguia entender a letra, né? Então, pra um diagrama não é diferente. Se você tiver aqui um diagrama feio, desalinhado, com as setinhas cruzando umas por cima da outra, nossa, fica caótico o seu diagrama, né? E aí você vai acabar não criando o engajamento que você gostaria de criar, tá? Que é um dos principais pontos de estratégia aí. Bom, outra coisa, uma vez que você já tem a setinha default ali, o formato da setinha que você quer, você pode dar um Ctrl D nela também. E aí você pode utilizar ela, a mesma, né? A setinha já estilizada, pra fazer as demais conexões. E aí é só você puxar aqui, tá? Que ele vai alinhando. Se bem que eu não gosto muito, tá? De utilizar essa setinha desse jeito, porque acaba ficando difícil de você conseguir aqui ajustar exatamente e deixar a pontinha correta. Eu costumo colocar direto esse elemento, tá? A setinha daqui. E essa aqui depois eu consigo, inclusive, né? Duplicar ela da mesma forma. Só que essa aqui ela não é automática ali. Ela não tá com o direcionamento, o ajuste automático, tá? Isso facilita bastante na hora de você montar os seus diagramas, tá? Então, eu particularmente prefiro a setinha assim, tá? Colocar daqui. E aí, de novo, ó, como eu falei, né? Você consegue dar um Ctrl D. A única coisa chata do Draw.io é que quando você coloca em cima ali que você vai querer, por exemplo, duplicar o elemento, né? Ele já coloca ali aquelas setinhas, às vezes você clica errado. Ah, uma outra dica legal, ó, é você utilizar a própria grid pra você conseguir colocar aqui, ó, a sua setinha bem alinhadinha, tá vendo? Retinha, retinha, retinha. Tá? Eu também não gosto e não recomendo que você faça estilos de linhas ali diferentes. E o que eu estou querendo dizer com isso? Imagina que eu tenho aqui tudo quadradinho, né? Certinho, essas rotas quadradinhas. E do nada eu chego e falo, ó, legal, agora eu vou fazer a minha conexão assim, tá? Na diagonal. Já quebrou a harmonia do meu diagrama. Se bem que aqui não tanto, né? Mas já quebrou a harmonia do meu diagrama. Ou eu coloco tudo assim, né? Quadradinho. Fica muito mais bonitinho, muito mais organizado, né? Ou eu coloco tudo com linhas ali diretas, tá? Com linhas meio que tortuosas, vamos dizer assim, né? Você poderia puxar, por exemplo, esse carinha até a metade aqui, ó. E ele vai ficar meio na diagonal, né? Então você dá uma visão meio diagonal das coisas, né? E não quebra tanto a harmonia do teu diagrama, tá? Ele fica ou fica tudo, né? Meio na diagonal. Ou fica tudo certinho, redondinho ali, alinhadinho. Eu confesso que eu prefiro deixar assim, né? Certinho. Bem alinhadinho mesmo. E aí se você precisa colocar um elemento dentro do outro, Uma outra coisa que é importante aqui é você deixar padronizado também. Imagina que eu tenho aqui, sei lá. Estou representando camadas aqui dentro. É legal você colocar os elementos com o mesmo tamanho, tá? E com o mesmo espaçamento. Beleza? Isso vai ajudar também a ter uma certa harmonia o seu diagrama aqui, tá? Aqui a gente até poderia colocar um quadradinho maior. É que não dá que ele não tenha exatamente o tamanho. Não vai dar, né? Aqui vai ficar com esse tamanho aqui mesmo. A gente poderia aumentar um pouquinho ele pra cima, né? Mais um aqui pra cima. Aí teria que aumentar todo mundo mais um pra cima, né? Assim. Isso faria com que a gente pudesse... Aí aqui é um pro lado e um pra baixo. Isso faria com que a gente pudesse, por exemplo, colocar mais um desse carinha aqui. Na verdade, não. Daria pra gente aumentar um pouquinho esse. E um pouquinho esse, ó. Pra colocar mais um, teria que aumentar mais um ainda, né? Então aí tudo vai do seu diagrama mesmo. E continua tá dando pra você alinhar aqui pelas linhas aqui, né? Do nosso diagrama, da nossa grid. E essa grid, depois você pode excluir ela, tá? Na hora que você for fazer impressão, por exemplo, ou na entrega final. Você vai lá e como a gente explicou, ó. Tira a grid. Vai ficar mais bem organizado teu diagrama. Beleza? E aqui, você está curtindo esse conteúdo? Caso positivo, vou pedir pra você já deixar um like pra gente. Porque tem bastante coisa pela frente ainda. Eu vou ensinar muitas coisas, muitos truques. Pra você fazer diagramas incríveis aqui com o Droyo. Então dá essa moral pra gente. Deixa um like aí. Bom, bora lá. Voltando aqui pro nosso diagrama. Vamos falar agora sobre colocar cores aqui dentro. Eu recomendo, tá? Sempre gosto de recomendar. De colocar uma moldura por trás aqui do nosso diagrama. Vamos imaginar que eu estou fechando esse diagrama. Eu gosto de colocar esse carinha por trás, tá? E aí, é legal a gente colocar aqui ou uma coisinha. No caso aqui, o diagrama está todo escuro, né? A gente poderia colocar o diagrama, ele não sendo escuro, tá? Não é porque eu estou em dark mode aqui que o meu diagrama precisa ser. Se eu quiser, eu posso tirar a grid aqui. Eu posso manter também. E posso mudar a cor aqui, tá? Posso setar que eu quero, sei lá, um diagrama mais claro. Branquinho, né? Aí eu vou precisar fazer toda uma mudança aqui no meu diagrama. Eu vou ter que mudar ele aqui pra um estilo claro, tá? Mas o Draw.io, ele vai passar temas e tudo mais pra gente aqui de acordo com o padrão de cores ou dark ou light aqui. Então, vamos trabalhar aqui desde o comecinho, né? Com o diagrama em um padrão de dark mode, tá? Aí aqui nós podemos trabalhar com cores, tá? Tanto pra um texto aqui, por exemplo, o título do nosso diagrama. Esse título do diagrama, nós podemos colocar ele no topo, tá? Como que a gente faz isso? Vindo aqui em text. Clicando nesse botãozinho aqui, tá? Dá pra gente aumentar o tamanho. Eu recomendo muito que você faça isso, tá? Deixe com um tamanho bem grande aqui pra essa moldura, né? Explicando aqui o que é o nosso diagrama. E aí sim, aqui dentro, você vai trabalhar com outras cores, tá? Como que a gente tipicamente recomenda você trabalhar com cores? Pra organizar o seu diagrama por grupos. Eu não gosto de colocar, tipo, um carnaval de cores sem nenhum objetivo, sem nenhum motivo ali de... Claro, né? De colocar uma cor diferente. Eu gosto de trabalhar com cores no sentido de colocar ali um grupo, tá? Então, por exemplo, eu tô falando de uma camada de dados. Eu coloco um amarelinho, uma camada de aplicação, eu coloco um azulzinho, uma camada de segurança, eu coloco um verdinho e por aí vai. E uma coisa bacana é que o Draw.io já traz aqui alguns pré-estilos, tá? Que você pode utilizar. Aqui tem alguns já preenchidos, até degradê, tá vendo? Tem algumas opções aqui bem interessantes que você pode colocar aqui e adotar pro seu diagrama, tá? Então, por exemplo, eu gosto bastante dessas cores aqui pro Dark Mode, tá? E aí uma coisa que é legal você fazer pra dar uma diferença aqui entre essas caixinhas de dentro e as de fora, uma seria você pintar com uma cor um pouquinho mais clara, né? Você poderia pegar aqui e clarear um pouquinho a cor dele, tá? E outra coisa que você poderia fazer seria pegar a de trás aqui, por exemplo, e vir aqui na propriedade de opacidade, tá? Você pode vir aqui em Fill Opacity e colocar aqui, por exemplo, uns 40. Ele vai ficar bem mais escuro, tá vendo? Vai utilizar o preto aqui de trás. E aqui dentro fica mais clarinho. Então, é um truquezinho aí pra você manter a mesma tonalidade, né? Mas conseguir trabalhar com outras cores. É bem legal isso, tá? E aí pros outros elementos, tá? A não ser que seja uma outra camada aqui. Vamos supor que isso aqui fosse uma camada diferente, uma camada de segurança, de serviço. Se eu quisesse trabalhar com uma outra cor, eu posso também. Percebe que as cores pré-definidas aqui são bem legais, tá? Já dá pra você trabalhar com elas. Eu gosto, como falei, dessas aqui em geral, tá? Fica bem vistoso o seu diagrama. E as setinhas aqui eu também não deixaria branca, tá? Eu colocaria elas aqui respeitando a mesma cor que eu tenho aqui. Então, por exemplo, nesse caso, eu botaria aqui esse azulzinho, né? Que eu acho que é o mesmo. É, não é o mesmo não, mas é bem próximo. Você pode até roubar a cor ali, né? Com o pincelzinho ali com o conta-gotas aqui. Pode ver na cor exatamente no ponto. Essa ferramenta é muito rica, cara. Por ser web, é impressionante. Mesmo tendo a versão de diagrama aqui também. E aí você coloca todos eles, ó. A cor que você escolheu a última, ela já tá aqui, ó. Pré-definida, né? Ficou tudo igualzinho, ficou tudo padronizado. Na verdade, ele não pegou a última cor, não. Ali ele pegou a cor anterior. Deixa eu ver aqui. Era pra estar, era pra estar. Vou fazer o seguinte, vamos roubar de novo ali a cor. Vamos lá. Conta-gotas. E é fácil você chegar na cor, ó. Porque você literalmente consegue ajustar bem, né? Aquele circulozinho ali que mostra exatamente o pixel que você vai pegar ali a cor. Então é bem legal, né? E o diagrama ali fica bem estiloso, utilizando. Só de cara aqui, né? Utilizando as sugestões aqui do próprio Draw I.O. Fica bem legal, né? O seu diagrama, ele ganha uma cara bem legal. E aí, se por acaso você quiser trabalhar com gradiente, ó. Você pode também. Escolhe a primeira e a última cor, né? E o seu diagrama fica ali com degradê, né? Aí uma outra coisa que é bem legal a gente fazer. Principalmente pra essas formas quadradas, né? Que ele suporta. Pra redonda ele não suporta, infelizmente. É você colocar aqui uma visão de vidro. O glass fica meio com uma impressão de que é um... Que os elementos seus são de vidro, tá vendo? Ele dá esse efeitinho. Fica bem bonito também. Bem estiloso, tá? Principalmente pras formas de trás. Ganha uma carinha ali de... Mais profissional ainda, né? Fica bem legal. Tá vendo que aqui a borda, né? Eu apliquei nesse elemento aqui. A borda lhe deu um degradêzinho aqui, dando uma impressão de que ela é de vidro, tá? Você também pode optar principalmente praqueles diagramas que são mais de rascunho, né? Aqueles diagramas que você fala, pô, esse aqui não é um diagrama perene. Eu, por via de regra, tá? Aí é uma coisa que eu faço, é gosto meu. Eu coloco... Quando é um diagrama que não é perene, é um diagrama que é só pra passar uma especificação e tem uma longevidade curta, né? Eu gosto de dar uma visão mais de rabisco. E quando é um diagrama que ele é... É algo que é perene, que vai ficar ali, né? Pra ser utilizado por segurança no futuro, por infra, por outras áreas. Eu gosto de colocar, assim, mais sóbrio, né? Eu gosto de colocar ali com a versão final, com as linhas todas certinhas, assim. Então, como que a gente faz pra dar uma impressão aqui de rabisco pro nosso diagrama? Eu posso selecionar tudo, tá? E marcar aqui, ó, stretch, tá? Ele coloca aqui tudo rabiscado, tá vendo? E aí, a letra default aqui não fica legal. Tem que mudar também, tá? Ficou estranho, tá vendo? Tá tudo rabiscado, né? E aí, aqui, o texto tá normal, né? É legal você usar essa fonte aqui, ó. Ela ganha uma carinha a mais de rabisco, tá? E dá pra você fazer muitas coisas aqui, tá? Você pode colocar, por exemplo, lá. Eu quero colocar mais destaque nessa caixinha. Você pode vir aqui, por exemplo, e mudar, ó, o estilo do traçado, tá vendo? Você pode mudar esse estilo aqui pra sólido, né? Que é o que estava. Ou você pode colocar aqui em zig-zag, né? Pode colocar aqui cross, tá? Fica, tá vendo? As linhas cruzadas, né? Então dá um destaque ainda maior. Tá vendo como ele fica? E se você diminuir o tamanho da linha pra zero, ele continua rabiscado. Só que, em uma visualização assim, ele quase não aparece, ó. Em 100%, quase não aparece que ele é rabiscado, né? Que ele tá rabiscado. E fica bem legal. Alguns diagramas eu uso. Isso também. Eu boto zero no tamanho da linha, né? E ele não tem espaço nenhum. Ele fica todo rabiscado, assim. Parece que você rabiscou a lápis tudo bem pertinho. E é como eu falei, esse tipo de diagrama, né? Eu gosto de trabalhar com ele. Mas pra diagramas que são de dia a dia, né? Que tipicamente vão ser ali descartados, né? Vão ser utilizados, né? Tem um propósito pra fazer, de repente, uma implementação. Depois eu vou descartar ele, né? É... Tá? Então isso daí é um... É o meu... É a forma como eu utilizo, né? Esse esquema de colocar ele rabiscado, né? Ou colocar ele mais sóbrio. Tá bom? Bom, duas dicas adicionais aqui. É... Eu gosto muito e recomendo que você também adote essa prática, tá? De colocar uma assinatura aqui embaixo. Isso você pode colocar... Escanear uma assinatura tua. Ou no mínimo colocar aqui mesmo, tá? Um texto. Você pode botar aqui um textinho. E colocar o seu nome aqui. Tá? Por exemplo. Por que, Pizani, colocar uma assinatura no diagrama, né? O que a gente ganha com isso? Então, assim, ó. Lembra que a gente tá falando aqui de algo que talvez tenha um print screen. Alguém vai bater um print. Talvez alguém vai imprimir, né? E colocar ali, sei lá, em algum lugar. Numa... War Room ali numa parede, né? Em um momento de crise. Alguma coisa assim. Se tiver aqui embaixo a identificação de quem criou esse diagrama, todo o racional por trás, o porquê de... De cada caixinha, de cada decisão. Você sabe quem foi aqui que pensou nisso tudo. Você consegue procurar essa pessoa e conversar com ela. Se você não tem essa informação, você fala, putz, quem pensou nesse diagrama? Talvez não tenha sido o Pizani, não tenha sido outra pessoa. Então fica difícil depois de você envolver os idealizadores, né? Diferente de um código, por exemplo, que tem todo o histórico lá no GitHub. Aqui você pode até ter, tá? No Google Drive, por exemplo, você tem ali o histórico. Mas é mais difícil, é mais raro você até acertar isso. Isso porque, como eu falei, né? É algo que talvez você utilize num print, ou talvez você coloque esse diagrama numa tela ali, em um determinado momento, numa War Room, enfim. Vai facilitar ter a identificação, tá? Outra coisa que eu costumo colocar nos meus diagramas é quando eu atendo um requisito arquitetural, por exemplo. Aí eu coloco aqui, né? Por exemplo, na minha caixinha. Vamos supor que essa caixinha fosse uma caixinha aqui de um... de um back-end, né? É um back-end esse cara. Aí eu gosto de colocar embaixo aqui o requisito arquitetural que ele atendeu. RA, vamos supor que fosse 01 e 02 aqui. Aí lógico, né? Você vem aqui e dá uma diminuidinha nesse cara. Pode aumentar um pouquinho, de repente, o outro, tá? Pode alinhar esse cara, né? A gente gosta de colocar o texto todo aqui da forma, né? Em um caso como esse, no topo e aqui no cantinho, tá? Ah, ficou muito perto aqui do cantinho. Você consegue colocar espaço. Essa ferramenta é muito completa, cara. Você consegue vir aqui e colocar o espaço que você quer aqui, tá? Da direita e em cima também, no topo também. Aí a gente vai deixar esse texto bem lá no topo, né? Alinhadinho, né? Bem próximo do que a gente tem aqui do lado direito, em cima também. Então, assim, fica bem legal, fica bem vistoso o nosso diagrama. Eu recomendo que a gente coloque sempre aqui qual que é o caso de uso que eu estou atendendo, de repente embaixo aqui desse cara, ou no cantinho, tá? Ou então, sei lá, eu estou atendendo o requisito de segurança. Coloca na caixinha qual que é o requisito, né? Eu gosto de colocar um nome ali pra cada requisito ou pra cada variável arquitetural. E a gente colocando isso, fica fácil de você entender o porquê daquela caixinha existir. Nem precisa perguntar pra pessoa que criou aqui o diagrama, né? Você já vai ter essa informação direto aqui. E é aqui. Quando você for fazer um diagrama bem específico aqui, tá? Por exemplo, vou fazer um diagrama da OML. Aí eu já não recomendo que você trabalhe com as formas default, tá? O MDL é bom pra você trabalhar essas formas aqui, né? Tem todas aqui que você precisa. Mas se você for trabalhar com OML, por exemplo, tem as formas da OML aqui embaixo. Tem todas aqui. Você consegue fazer um modelo de dados usando um diagrama de domínios, por exemplo, de componentes, tá? Então tem todas as formas aqui da OML, tá? Pra você fazer um diagrama de OML, beleza? Se você for fazer modelagem de dados, tem também aqui um tipo específico, né? Pra você fazer tabelas, tá? E entidades em geral, tá? Então, assim, é legal você escolher o grupo de elementos coerente, né? De acordo com o tipo de diagrama que você vai fazer. Porque o Draw I.O. te dá a liberdade total de você fazer do jeito que você quiser ali o diagrama. O grande problema acaba sendo esse, né? Que você precisa dominar a anotação que você vai trabalhar pra você não colocar elementos errados e não passar vergonha. Então é muito importante, tá? Conhecer a anotação. E nós teremos futuros vídeos aqui no canal. Amanhã mesmo sairá um falando sobre a OML. A gente vai ter uma sequência de diagramas de OML utilizando o Draw I.O. Então, dessa forma, já fica o convite novamente pra você se inscrever no canal caso você não esteja inscrito e tenha gostado desse conteúdo. Porque amanhã a gente vai ter outro conteúdo, tá? Falando de OML e a gente já vai começar a utilizar cada vez mais aqui o Draw I.O. E você também, caso queira continuar acompanhando a gente e repetir os exercícios, não só vai precisar aprender, né? Usar a ferramenta do jeito que eu ensinei aqui, como também estar inscrito no nosso canal, logicamente. E desta forma, Ark, este foi o nosso conteúdo sobre Draw I.O. Nós passamos aqui pelos principais elementos, sobre como criar diagramas, como colocar as formas, organizar, ordenar, pintar, não é? Colocar as setinhas de uma forma organizada. E eu espero muito que você tenha curtido esse conteúdo e que ele agregue valor no seu dia a dia. Bacana, Ark! Então eu vou ficando por aqui. Um super abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí